Isso ou Aquilo Games? Olá, eu sou a Dayana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. No jogo de hoje você deve escolher uma caixa de presente. As imagens são ilustrativas. E aí galera, vamos jogar? Olha que lindo esse jogo hoje! Qual Stitch você vai escolher? Uau, que incrível! Eu comecei escolhendo a cama da Hello Kitty. Dentro desses presentes podem ter surpresas boas ou ruins. Qual você escolhe nessa? Ah, se você escolheu a caixa do meio, perdeu! Qual vai ser o seu presente? O vermelho, o azul ou o colorido? Nossa, que demais! Você escolheu esse castelo incrível? São presentes tecnológicos. Qual você vai escolher? Ufa! Nessa eu tive sorte! Você escolheu o seu presente e vocês? Escolhe apenas um presente, viu? Não pode escolher mais de um. E nem trocar depois. Hoje eu escolhi essa porta velha. Você teve sorte nessa? Escolha um presente e você já verificou se é inscrito aqui no canal? Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever! Eu adorei e fiquei com esse teclado azul. E vocês? Você pode escolher um quarto gamer. Qual vai escolher? Você gostou do seu quarto gamer misterioso? Escolha sua caixa de presente e surpresa. E faça uma competição saudável com seus amigos. Quem escolhe mais presente ruim? Você não caiu na errada nessa, né? Baixa da joalheria. Você pode escolher um dos presentes? Adorei! Escolhi o anel do Stitch e vocês. Esses presentes são docinho. Eu adoro docinho. Vocês também adoram comer donuts? Adorei o meu presente. Você gostou da sua escolha? Esse presente está muito fofinho. Então escolha com cuidado o seu presente. Nossa, que fofinho. E você gostou do seu presente? Você gostou do seu presente? Descobri por aqui que esses presentes têm a ver com piscina. Descobri por aqui que esses presentes têm a ver com piscina. Escolha o seu presente. Escolha o seu presente. Mas tome cuidado com o presente errado. Você teve sorte nessa? E agora, qual vai ser o seu presente? Eca! Eu fiquei com as frutas podre. Você gosta de praticar esporte? Me conte nos comentários. Uau, eu acho muito divertido andar de skate. E vocês? Está gostando do vídeo? Não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Eca! Quem aceitou comer essa pizza verde? Eu fiquei com a de algodão doce. Esse é um presente de aniversário. Escolha com cuidado. Você gostou do bolo que escolheu? Vamos a manicure virtual comigo? Escolha um presente Stitch. O Stitch é muito fofinho. Mas quem escolheu a primeira caixa perdeu nessa. Você pode escolher uma cadeira gamer comigo? Vai escolher a caixa vermelha, colorida ou azul? Quem escolheu a caixa colorida nessa não teve sorte. Você está com sorte nesse vídeo? Não esqueça de me dizer nos comentários. Não esqueça de me dizer nos comentários. O que eu posso te dizer é que esse presente são carros. Mas aí escolher o certo é com você. Qual você vai escolher? Você vai escolher? Umas coisas são carros. Uau! Que demais! Eu escolhi o carro vermelho. Ouvi dizer que são sapatos. Espero que tenha os meus números. Credo, eu fiquei com esse pé peludo E agora, você pode escolher um dos presentes? Eu adoro comer macaroons! Qual você escolheu? Não vai me dizer que ficou com a pimenta! Escolha um dos presentes, vermelho, colorido ou azul? E aí, você gostou do presente? Escolha um dos presentes, qual você vai escolher nessa? Eu adoro as motos, e vocês? E aí, você gostou do presente? Esses presentes são pro cabelo, qual estite você vai escolher? Escolheu o estite vermelho? Perdeu! Esse presente é uma delícia, mas você tem que escolher o correto E quem escolheu a caixa colorida, perdeu porque ficou com esse pão todo estragado Então foi isso galera, o jogo já acabou, mas não se esqueça de curtir esse vídeo Se inscrever aqui no canal pra receber sempre o nosso conteúdo Aqui vocês podem clicar e já acessar o próximo vídeo Compartilhe também com seus amigos E deixe seu nome aqui nos comentários Pra eu saber que você chegou até aqui Obrigado por nos assistir Até o próximo vídeo Fui!